Aí rapaziada, Edu cortou e reparou o brilhante ali Caralho, veio lotado Ó o cara vai pegar o Edu O cara saiu, o cara saiu, tranquilo Não, tá de boa Edu, traz tranquilo Edu Parece né, não tô louco Vem trazer né Edu, quando o senhor perder força ele endireita Deixa, o Edu deixa assim, deixa desse lá Deixa lá Edu, que eu vou jogar réu Aí rapaziada Vê os dois ó, brilhantão do Edu e o outro brilhantão Vou filmar na sombra aqui pra vocês verem Tem que ensinar a sombra pra ver o bíblio e depois no sol pra ver o brilhão Ó, da puma Do Edu ele é prata de um lado e preto do outro Aí ó Tá com as 12 sabedora embolada né Cadê a minha boca? 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 Aí ó E o dedo Show Olha isso rapaziada, vamos ver se chega lá ó O Márcio tava com um na linha, o outro tombou batendo ó Já ficou preso ó Os dois na linha ao mesmo tempo Ai caramba, tá com muito zoom, não sei se vai pegar foco Ó, um, dois e o do Márcio vindo lá em cima Foi, um, dois, tome Mateu caiu Ele tá muito longe galera Quando chegar mais perto eu Eu trago Mais um vídeo pra vocês aí Certo? Rendeu dois vídeos hoje, já saiu um aí no canal Depois vocês dão uma olhada Que é o segundo vídeo Você é louco Deixa eu chegar mais perto galera Se for trazer não é filme Ele vai pegar eu vou pagar ele Ele vai pegar eu tô falando mano Acabei de falar que eu tô roubando tirando a cola mano Não bicho, mas tem que tá olhando teu pipa mano Pode ir, pode ir Não, mas a cola tá ali, o papagaio não tinha que tá mexendo agora não pô Ninguém tá usando Ah, os caras aproveitando e tá pendurando Aí deve ser do Cris Deixar os carregão que eu vou cortar para aí Vem puxando assim, puxando Vem puxando lá Galera, não tô enxergando nada A tela tá escura mano O K5 acho que tá no pico ali Tá mais um O bagulho já tá com força Ainda com dois na linha Vai pra frente você papagaio Olha as duas bolas curar o zona ó Olha o outro mandado aí ó Tá bichão, mas aí você moscou mano Lá tem vergado ele Acontece Acontece O importante é isso aí mano Isso é troféu Quando eu falo troféu Troféu é isso aí ó Dois Vem É o igual que o Edu Que o Edu aparou lá ó Puma Só que o Edu é verde e você roda Eu tô enxergando mano Juro A tela tá muito escura Tá com sonata quente Vai lá pegar Não, fica lá na frente Ficou escuro mano Tô vendo só o de baixo agora Tomara que eu esteja filmando legal pra vocês aí Não, não, não dá não Isso aí é louco Vai arrebentar mano Nunca vi isso aí Ó, onde embaixo tá lotado É, eu sei Vai lá no pote lá Marção Ah, eu vou ficar lá em cima Agora sim Porque você não veio da época O celular tá com mais que esfriado Parece que tava rasgado cara Nossa, foi de trem Nossa, foi de trem A gente tá dando a mão Não, não dá não A gente tá dando a mão Não dá não Não dá não Agora é, agora é, agora é Agora é, agora é Ó Vá lá, vai lá Vai lá É, não dá não Não dá não Nossa Mais um brilhantão da Puma Double No mesmo vídeo É da Puma Mais um Parabéns Monstro Representou Luteão também Aí Papers Double Do Puma Dois pulmão Top Nossa O bagulho brilha Dá até o olho Se liga Olha o bagulho no solzão Cadê? Aí Lúcio Tem o outro É igual esse Você viu que nós trouxe ali? Que o Edu Cortel parou É igual Olha lá Só que é verde Aí Lúcio Dá para você pôr um de frente Para o outro Lá na parede Um Palmeiras E um São Paulo E um São Paulo E um São Paulo Aí Bichão Nossa mano Double Da hora aí rapaziada Show de bola Parabéns aí mano Para a equipe Que está empinando Esses pipas aqui Que estão muito loucos Top Top Aí rapaziada Que cara que deu um passadão ali Foi uma cortada E a parada Que você é louco O cara está vendo estrela Até agora É louco Corrível Que cara E aí Chão É nóis Tamo junto Perdendo foco É louco Hoje foi Embaçado Caramba O cara está trazendo De longe Isso é louco Foi uma cortada A parada O cara desceu Ele mirou Para o pipa do cara E saiu para trás Puxando Abraçou tudo Fimurado Trazer Mano Ia fazer escapar Trazer Bagulho Mas bagulho Que Proféu Hoje foi show Eu não tem ninguém Mas Me diverti Cortou uns Você também Né Peppers Só eu Que não cortei Nenhum Hoje Ah merda Até o Lutiao Lutiao cortou uns 5 Só tomei relo Tomei 3 relo Para a linha dos outros Passando Que pariu Parecia ser brilhantão O pipa Era o azul Estravando no chão Mesmo Peraí Lutiao Enrola a rabela não É grande? Ô mano 70 O que você vai falar? Parece os do que o creque estava empinando É Aqueles 70 lá Do arreio Do bang É do bang Na hora É aí rapaziada O Márcio pegou esse ainda É do Cris também Não é esse? Ou não? Nossa Esse aqui é 90 Não é? Originais Ah é Do Pato Rouco Eu acho que esse do Pato Rouco é 80 Esse é 90 Ih é só nada aqui Deitou Cris Deitou hein Cris Corta da parada Passando um serão Passando um cortantão Cê é louco hein Só as naveiras Aí o creque cortou mais outro Não vai parar de gritar Cê é louco Cadê? É ó Lá embaixo Deixa eu ver galera No zoom Tá bom Rapaziada Então é isso Vou ficando por aqui Então o Lutiao Cortou uns 5 hoje né Lutiao Márcio também Márcio só com 1 Cortou uns 8 ou 10 ali E o crecão lá também E o papagaio Só que não cortei nenhum Mas tá valendo Me diverti Tamo junto rapaziada Até o próximo vídeo É nóis Fui Tchau 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 Tchau